Caio, deixa eu fazer uma coisa aí, dá pra fazer uma música só a escandona, pode ser? Caio, deixa eu fazer uma música só a escandona. Com a bolha da irmã, tu vais morrer. São João não tem uma gaita-ra-ra-ra-ta, quando toca a roca bate nela. Todos os anjos tocam gaita-ra-ra-ra-ta, tocam gaita-ra-ra-ta, aqui na tela. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Lá no centro, dentro da avenida e linda, em xaropa, no piscinho, regou. Obrigado.